Nos últimos dias nós temos acompanhado muita repercussão relacionadas ao caso de Everton Gabriel Um rapaz que, segundo a polícia militar, sofreu um acidente em decorrência de uma perseguição e veio a óbito A polícia argumenta e colocou no boletim de que esse rapaz estava com uma arma, um revólver calibre .38 Nós nos aprofundamos mais nesse caso após acompanhar toda a repercussão que se teve nas redes sociais Inclusive com familiares e amigos indagando a veracidade dessas informações Como é o nosso papel, fomos em busca das informações e conversamos com o delegado Dr. Enio, responsável por essas investigações Vamos acompanhar na entrevista exclusiva As investigações ainda são iniciais, a gente ainda vai colher alguns depoimentos e fazer algumas perícias Mas as informações iniciais que temos é que o Everton desobedeceu uma ordem de parada da polícia militar Então ocorreu essa perseguição, a qual ele acabou vindo a cair da motocicleta e vindo a óbito A gente está colhendo mais algumas informações Ele estava com uma arma de fogo no momento da abordagem da polícia militar A gente está verificando se ele também andava armado anteriormente A essa abordagem da polícia militar E iremos verificar o que realmente aconteceu no fato A polícia civil está aqui para atuar de forma imparcial E verificar a real situação do fato Essa arma de fogo que ele estava com ela, chegou a ser apreendida pela polícia? Isso, foi apreendida, ela estava danificada E a gente vai mandar todos os objetos para a perícia Inclusive a motocicleta também vai para a perícia Houve troca de tiros? Há relatos dos policiais em relação a isso, a esse ponto? Os policiais militares informaram que houve disparos de arma de fogo por parte do Everton Coisa que a gente vai averiguar também Vai averiguar se as munições estavam intactas ou não da arma de fogo Vai tudo para a perícia para averiguar esse fato Houve algum questionamento por parte da polícia em relação a atuação da polícia militar? Eles chegaram a pedir aprofundamento nas investigações questionando essa atuação? Se a polícia militar pediu aprofundamento? Se houve algum questionamento por parte da família Se os familiares vieram até a polícia civil para questionar a atuação da polícia militar? Bem, por enquanto não tive conhecimento desse fato Se a família veio aqui pedir a investigação Mas independente disso, já iria ter a investigação Como eu disse, a polícia civil está aqui como órgão independente Para averiguar o fato E independente de qualquer coisa A gente já tinha aberto o procedimento criminal Para averiguar se tinha alguma outra situação Além do que foi passado pelos depoimentos escolhidos até o momento Foi verificado pela polícia civil se há históricos de algum envolvimento De outras ocorrências envolvendo esse jovem, o Everton Gabriel? A gente deu uma olhada no histórico dele Ele não tem passagem pela polícia De apreensão ou prisão Então a gente vai fazer ainda uma busca mais minuciosa Mas foi feita uma busca no sistema E a gente não encontrou passagem dele pelo sistema criminal O local onde o fato aconteceu, doutor Henrique Chegou a ser periciado ou vai ser ainda? Ou se buscou, por exemplo, imagens de câmera de monitoramento na rua Para identificar o que aconteceu ali naquele local? Não, as imagens das câmeras a gente procurou Vai procurar saber se tem pontos de câmera E colher essas imagens A perícia vai ser feita agora posteriormente No veículo que foi apreendido Como na arma de fogo Ok, para a gente fechar Há questionamentos, talvez não oficial Mais públicos nas redes sociais Em relação a esse caso O que é que a população tem que ter de conhecimento Em relação ao papel da polícia militar Ostensivo E o papel da polícia civil investigativa? Exato, o papel da polícia civil É averiguar a real situação do fato Investigar o fato Para averiguar se houve Algum fato criminoso A atitude da polícia civil Ela é posterior ao fato Enquanto que a polícia militar É uma polícia ostensiva Ela atua antes de ocorrer o ilícito Então Como no fato O que Segundo os depoimentos que a gente colheu O Everton Ele desobedeceu Uma ordem de parada Da polícia militar A qual tinha informes Que estavam tendo assaltos Na região Um indivíduo com uma motocicleta Com as mesmas características Já de Everton Então a atitude da polícia militar Até o momento A gente não encontrou Nenhuma ilicitude A gente vai aprofundar As investigações E fazer perícias Para averiguar Se tem algum Outro fato Que não foi constado Nos depoimentos Ok, doutor Enio Muito obrigado pela atenção E nós vamos continuar Acompanhando esse caso Até os seus desdobramentos A gente agradece A atenção de vocês também Estamos à disposição Da população E de vocês da imprensa Para informar Sobre não só esse fato Como qualquer outro Fato criminal Da cidade de Santa Cruz De Capo Bahia Muito bem Conversamos então Com o delegado Da polícia civil Que está investigando esse caso Você acompanhou agora A entrevista E agora nós vamos Ao Ministério Público Eu converso com o promotor De justiça Iron Miranda dos Anjos Ministério Público Que também Está cobrando As devidas apurações Sobre esse caso Doutor Iron Boa noite É boa noite Ney Estou à sua disposição Para os esclarecimentos Que você julgar Necessários Doutor Iron O que é que o Ministério Público Tem acompanhado Em relação a esse caso Do Everton Gabriel Há contestações Em relação ao procedimento Da polícia Mas o delegado Está investigando esse caso Conforme nós mostramos Agora há pouco Ney Eu não tenho conhecimento Oficial Oficial Dessas contestações Nem também Do fato em si O conhecimento Que eu tenho É a partir Da divulgação Desse fato Eu obtive Informações Com o delegado Oficiosamente Eu não tenho As informações De uma forma Precisa Exceto O que eu vim Observando Na imprensa Mas eu acredito Eu vi inclusive A sua entrevista Com o delegado Conheço O doutor Inio Pessoa O profissional Da mais absoluta Competência E da nossa Mais inteira Confiança Eu acredito Que o procedimento De apuração E investigação Dos fatos Será feito De forma primorosa De forma A esclarecer Todos os aspectos Fáticos Existentes Nessa questão E naturalmente Lidindo quaisquer dúvidas Que porventura Ainda paire Seja pela família Do Gabriel Se não me engano O nome dele Ou quaisquer Outras pessoas Da sociedade Doutor Irão Quais são as particularidades Desse caso Eu pergunto também Pelo seguinte motivo Não oficialmente Mas nas redes sociais Há muitos comentários E manifestações Que em casos Como esse Na maioria das vezes Não são normais Como é que o Ministério Público Vislumbra isso? Bom Esclareça normais Como você está dizendo Ney Nos demais casos Onde há uma relação Uma circunstância como essa De perseguição policial Droga encontrada Inclusive com a pessoa Armamento Não há tanta comoção Nesse sentido Não há tanta reação Nas redes sociais Por exemplo O que mostra Inclusive Que aparentemente Tratava-se de um jovem Muito popular Na cidade Então eu pergunto Como o Ministério Público Observa esses movimentos E também aproveitando Esse contexto Qual o papel do Ministério Público Nessa apuração? Ney O Ministério Público Não se pauta Pela condição social Das pessoas envolvidas Esse é o ponto Crucial da questão Seja ele quem for Havendo uma ação policial Ou algum fato Típico Criminoso Ou não Mas que requeira Uma apuração Do ponto de vista criminal Qualquer que seja A pessoa envolvida É feito Uma apuração rigorosa Seja ele branco Preto Azul Independente Da classe social Naturalmente Quando há Uma pessoa De destaque Na sociedade A família Tende a cobrar mais Digamos assim Mas o papel Do Ministério Público Não se baliza Pela condição social Da pessoa envolvida Ele baliza-se Pela lei O nosso papel Se baliza Pela lei Pela estreita Correção Da conduta Da autoridade policial E o cumprimento Que determina a lei Então Essa questão Do envolvimento Da condição Socio-econômico Ou social Da pessoa envolvida Não determina A nossa atuação Em primeiro lugar Em segundo lugar Esse caso Teve um destaque Efetivo Eu não sei Não conheço A pessoa Da vítima Envolvida nessa questão Não conheço A pessoa dele O que eu conheço É pelo boletim De ocorrência Feito Pela autoridade policial Onde relata Que de fato Foi encontrado Não é segredo De justiça Isso está Resistado No boletim De ocorrência Foi encontrado Uma arma No local Onde ele caiu Foi encontrado Um revólver Que foi identificado Supostamente Pela queda Pela queda Já que o revólver Bateu no chão Após a queda Do Everton Se não me engano O nome dele Da motocicleta E essa arma Continha seis munições Era um revólver Calibre 38 Sendo três munições Intactas Duas deflagradas E uma munição Pinada Ou seja Tentou atirar Mas não conseguia Porque falhou a munição Essa arma Vai ser submetida A uma perícia Para saber Se esses disparos Foram recentes Ocorreu naquele dia Porque a polícia Diz que houve Dois disparos Vai ser feito Certamente Também uma perícia Datiloscópica Para saber Se as impressões digitais Do Gabriel Estão naquela arma Vai ser feita Também uma perícia Na motocicleta Enfim Serão feitas As perícias De forma A aquilatar A razão Dessa fuga dele Do local Onde estavam sendo Feitas as abordagens A autoridade policial Estava fazendo blitz No local Onde momentos antes Aconteceu Essa evasão dele Onde ele passou E correu depois Evitando essa abordagem Policial Objetivando Identificar pessoas Que estariam Assaltando Naquela região E segundo Relato da autoridade Policial A motocicleta dele Correspondia Aparentemente As mesmas características De uma motocicleta Que estaria sendo utilizada Nessas ações criminosas Daí a polícia Tentou fazer A abordagem Mas não conseguiu Porque ele fugiu Quando Da perseguição E queda dele Teria sido deflagrado Dois disparos De arma de fogo Na sequência Ele veio a cair Da motocicleta E devido a gravidade Dos ferimentos Veio a óbito Nada obstante O socorro Prestado pela autoridade Policial Foi encontrado Com ele Segundo o relato O boletim Uma peteca Ou um pino De cocaína Consta ainda Que um irmão dele De Numeric Teria dito Que ele seria Usuário Simples usuário Seria viciado No consumo de cocaína Mas são fatos Que ainda Constam do boletim De ocorrência Cuja atribuição É ao Eric Que seria irmão dele Como irmão dele Não sei Mas todas as questões Envolvendo A razão Da fuga dele Dessa abordagem Da autoridade policial A propriedade Dessa arma Se de fato Houve disparos Recentes Se a impressão Digital dele Consta da arma Tudo isso Será objeto De perícia E devidamente Apurado Pela autoridade policial Que vai demandar A certo tempo Nós estamos Acompanhando Como acompanhamos Também Todas as ações Criminais Que são apuradas Pela autoridade policial De forma A que haja Uma lisura Efetiva Que já é feita Já é adotada Pelo doutor Enio Doutor Flauber E os delegados Que trabalham Em Santa Cruz De Caparebe Mas nós temos Interesse Em que toda A ação policial Específica Da polícia militar Seja revestida Da mais absoluta Lisura Como tem sido Feita até agora Os casos Em que isso Não aconteceram Tem merecido Do Ministério Público O devido Acompanhamento E punição De eventuais Agentes Infratores Ok doutor Para a gente fechar Quais são Os prazos Em quanto tempo Se fecha Um inquérito Como esse O que é que acontece A partir de agora Normalmente são 30 dias Nesse caso específico Onde não há Pessoas presas O delegado Naturalmente Pode Em face A dificuldade De realização De perícias Dada a sua especificidade Pode exigir Pode requerer Uma dilação Desse prazo Mas o prazo Mínimo É de 30 dias No caso específico Ok doutor Irão Muito obrigado Pela atenção E pelas explicações Sobre esse caso As ordens Um grande abraço Para você E uma boa noite Muito bem Acompanhamos então A entrevista Com o promotor Irão Miranda Dos Anjos Sobre essa investigação Relacionada ao caso Everton Gabriel Alguns pontos Que são importantes A gente colocar É que Segundo a polícia militar Havia cocaína No bolso da vítima No bolso do rapaz E que A arma Calip 38 Que ele estava De posse Que foi encontrada No local Do acidente Segundo a polícia Estava com munições Uma munição pinada E duas munições Deflagradas São os detalhes Que nós estamos Acompanhando Desse caso Vamos continuar Acompanhando Todas as investigações Resultado de perícias E fechamento Do inquérito policial Nós recebemos Por parte da família Um pedido Para retirar Essa matéria do ar O nosso posicionamento E o nosso entendimento É que A retirada Da informação Afronta O princípio Do direito A informação Que todo cidadão tem A nossa apuração Ela é feita Com base Em fontes oficiais E ela precisa Ser completa Entendemos O pedido Da família Compreendemos A dor Da família Mas entendemos Que fatos Não podem ser Ocultados Ou escondidos Independente De qual família Recai o fato É importante Que eles sejam Investigados E esclarecidos E o papel Da imprensa É mostrar Essa investigação Sem criminalizar E sem inocentar Ninguém Essa não é A nossa intenção Nós nos atemos Aos fatos Que estão sendo Narrados Nos autos Desse inquérito E acompanhando Essas investigações Entendemos Que esse É o papel Da imprensa Aos fatos